Belo Horizonte vai ampliar a distribuição de cestas básicas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao todo vão ser distribuídas quase 400 mil cestas. A partir da próxima semana também vão receber as cestas básicas famílias incluídas no Cadastro Único dos Programas Sociais, trabalhadores informais que atuam nas ruas da capital, o que inclui moradores de vilas, favelas e ocupações, ambulantes, catadores de materiais recicláveis e estudantes da educação de jovens e adultos, o EJA. Somadas às 142 mil cestas que já foram disponibilizadas aos pais de estudantes da rede municipal, ao todo 382 mil famílias vão ser atendidas. Muitos pais...